E o requinte de crueldade, a enfermeira, isso ele contou aqui na delegacia? Eu já vou falar com vocês, a gente tem a reportagem pronta aqui, a gente vai colocar a reportagem pronta e eu já vou falar com vocês que eu quero aqui a opinião também da parte do carregoso doutor Evaristo em relação ao que acontece depois. Roda a reportagem que o Humberto tá pedindo pra colocar no ar aí, pode rodar. Essas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram Evandro Herculano, de 35 anos, chegando na divisão de homicídios da Barra da Tijuca para prestar depoimento. Segundo os policiais, ele confessou ter matado a namorada, a enfermeira Vanessa Ribeiro, de 38 anos. No entanto, mesmo com o mandado de prisão expedido pela Justiça, Herculano sai pela porta da frente da delegacia, caminhando como se nada tivesse acontecido. Por causa da lei eleitoral, ninguém pode ser preso até o fim das eleições. A exceção ocorre apenas para as prisões em flagrante. A determinação vale de cinco dias antes até 48 horas após o pleito. Vanessa levou várias facadas dentro de casa, na Praça Seca, no dia 6 de outubro. Mesmo ferida, ela conseguiu pedir ajuda ao porteiro e foi socorrida no Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu. A vítima coordenava o setor de enfermagem pediátrica do Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Familiares e amigos já suspeitavam do envolvimento do namorado da enfermeira no crime.